Glauber Braga O deputado Chico Alencar fez aqui um relato importantíssimo E eu queria fazer mais três relatos A desembargadora que utilizou das suas redes Para ataques Covardes E falando mentiras contra o legado de Marielle Já teve de nossa parte uma representação No Conselho Nacional de Justiça O deputado Alberto Fraga Que utilizou a sua rede e o Twitter Para também repercutir informações não verdadeiras Contra Marielle Já teve por parte da bancada do PSOL Uma representação no Conselho de Ética O deputado Marcos Feliciano Que utilizou do microfone de uma rádio Com pessoas ouvindo no Brasil inteiro Porque depois houve também a repercussão Através de vídeo daquilo que ele tinha dito Já teve da nossa parte Uma representação assinada A Procuradoria Geral da República Além de ter dito mentiras contra Marielle Fez algo que não se pode naturalizar Que história é essa? Quando você está discutindo A execução de uma militante dos direitos humanos Como Marielle O deputado Vira e diz o seguinte Um dia desses Deram um tiro na cabeça de um esquerdista Lá no Rio de Janeiro E ele demorou a morrer Porque a bala demorou a encontrar o cérebro Porque a esquerdista Tem cérebro do tamanho de uma ervilha Isso não é uma piada Isso é uma tentativa Deputado Marcos Feliciano Isso não é uma piada Isso é uma tentativa De simbolicamente Justificar A execução de militantes de esquerda E por esse motivo Nós entramos Na Procuradoria Geral da República Já assinamos Com uma representação Contra esse parlamentar Para que ele responda Pelos seus atos Esse tipo de ação De acumulação fascista Não pode ter Da nossa parte Um recuo A gente tem que manter O equilíbrio A ponderação Mas a firmeza Necessária Para esse enfrentamento Não passarão Com esse tipo De discurso